Música Qual produtor não quer ter economia com fertilizantes? Que é um dos elementos que mais encarece a safra, pois tem uma tecnologia chegando que traz até 15% de economia na aplicação. Gustavo, explica pra gente. É isso mesmo. Então nós trouxemos uma tecnologia onde você consegue pegar a faixa de aplicação e dividir ela em até 12 partes. E aí você consegue, dessa forma, diminuir as sobreposições que ocorrem quando você faz, por exemplo, uma aplicação na bordadura e depois você vai fazer a aplicação dentro do talhão. Então você diminui as sobreposições nas bordaduras. Isso assim, quanto mais o talhão for recortado, mais irregular, você vai ter mais economia. Essa economia vem de não desperdiçar fertilizante. É isso mesmo. Então assim, com o controle de GPS e mais os controles que a gente tem na adubadora nossa, tanto na Uniport 5030 como no Telos 10.000 NPK, que é a máquina automotriz e a máquina rebocada, você consegue, com o uso do GPS, saber em que momento, em que local você está e naquele momento onde você precisa fazer o corte de sessões, ele vai fazer para você deixar de jogar produto a mais do que você precisa. E aquela informação que o produtor precisa para fazer a regulagem da adubadora, né? Que às vezes demanda muito tempo você descobrir aquele fertilizante vai em qual regulagem, enfim. Isso aí também já é uma solução que traz essa tecnologia, né? É, então o que a gente fez, né? Nós fizemos vários testes com vários fertilizantes antes de lançar essa tecnologia no mercado para que o produtor não tenha aquela perca de tempo de tentar regular a máquina e às vezes ele faz mais de um teste, faz vários testes durante o dia para conseguir ter a melhor regulagem. Então o que nós fizemos? Nós fizemos vários testes, temos um banco de dados dentro de um software que vai na máquina e que o produtor consegue acessar, porque ele é um site online, né? E aí você consegue acessar para aquele produto que você tem somente com três informações, né? A granulometria do produto, e a gente tem um equipamento para o produtor conseguir medir essa granulometria, a densidade do produto, também vai uma proveta junto com a máquina para o produtor saber qual é a densidade daquele produto, e o formato do grão. Somente com essas três informações ele consegue inserir elas no software e ele dá o retorno para o produtor para aquela faixa de aplicação que ele quer fazer, qual é a regulagem da máquina. E o produtor pode adaptar essa tecnologia na adubadora que ele já tem? Não, essa é uma tecnologia exclusiva da Jacto para essas duas máquinas, né? Tanto a Uniport 5030 como a Telus. Música Música